Cidadania para os Pequenos É o que pretende o programa Um por Todos e Todos por Um em uma parceria entre o MEC, a Controladoria Geral da União e o Instituto Cultural Maurício de Souza O projeto conta com o auxílio do universo lúdico das personagens da Turma da Mônica para disseminar entre as crianças valores relacionados à participação social, à democracia, ao respeito à diversidade e à responsabilidade pelo bem-estar coletivo Esse projeto trabalhado na escola Pequenas Corrupções, Diga Não foi muito importante para as crianças porque alguns conflitos que eram gerados no dia a dia da escola, na hora do recreio, na hora do almoço como furar fila, dar frentinha, a gente conseguiu reduzir bastante Então hoje as nossas crianças pequeninas, elas têm consciência que a gente tem que dizer não às pequenas corrupções Pequenas Corrupções, Diga Não